Música Francisco Sérgio Rizzo Nasci em 16 de maio de 1958 em São José dos Campos Música A minha infância foi muito legal Acho que fiz tudo que da minha época as crianças poderem fazer Jogar bola, andar de bicicleta, pinar pipa Jogar futebol Música O meu pai, ele veio para São José junto com o Mazaropi O Mazaropi tinha um circo, que era um pavilhão E meu pai era músico nesse circo Quando ele chegou aqui em São José, que ele conheceu a minha mãe Porque a minha mãe é de Jambeiro Ela foi nascida em Jambeiro E ela veio para São José E ela vendia quitutes ali na frente do pavilhão, do circo do Mazaropi E ele conheceu ela e os dois se engraçaram ali e acabaram E ele ficou e o circo foi Então a história é meio que o contrário A turma vai com o circo, ele ficou E posteriormente, depois, junto com o Sérgio Vaz Ele participou do Biriba Boys Junto com o Sérgio Vaz Então esse é meu pai, Ramiro Riso O apelido é o véio Tocava guitarra Ele gravou, tem os discos do Biriba Boys Ele gravou também os primeiros, os primeiros LPs do Biriba Boys E a minha mãe ficou do lar, cuidou da gente Somos em cinco filhos Ramiro, que ele mora em Taubaté O Carlos Roberto Riso, que é o palhaço Riso Que faleceu, 16 anos que ele faleceu O Rubens, não, é o Rubens Riso Eu, Chico Riso E a minha irmã Regina Riso Somos nós cinco A gente morava na Vila Maria Foi o tempo maior Mas teve uma época que meus irmãos, mais velhos, moraram na Vila Ema Então eles passaram o tempo na Vila Ema e depois foram para a Vila Maria A minha infância todinha foi na Vila Maria Vila Maria era um bairro assim... É ainda, né? Um bairro bem gostoso, assim, bem tradicional Então são famílias, assim, era mais família A gente conhecia todo mundo, todo mundo conhecia os pais, os filhos Então era um bairro bem gostoso de viver Eu recordo, não muito, porque quando meu pai faleceu eu tinha seis anos Então essa parte do Biri Babóis eu tenho mais, assim, de informações Eu não vivi aquela época do Biri Babóis Posteriormente, depois que eu vim e conheci o Sérgio Vaz Mas era lembrança, ele falava do meu pai Que ele tocava na banda Tinha coisa assim que era muito legal Que o meu pai, além de tocar no Biri Babóis Ele trabalhava no CTA Então ele trabalhava e depois, acho que na sexta-feira Assim, que ia ter os bailes Ele ia para o baile, né? Tocar E ele estava cansado, né? E eles falavam assim Então ele chegava a dormir tocando guitarra Então, assim eles contavam Os músicos lá do Biri Falavam assim, ó, seu pai, ele estava tocando Ele tocava dormindo, né? Então toda vez que ia mudar a seleção Tinha que falar para ele, ó, vai mudar a seleção Senão ele continuava tocando aquela seleção Porque era, se tocar uma seleção Música lenta, uma música mais rápida, né? Os bailes, né? Quem é da época dos bailes aí Sabe como é que funcionava, né? Que era muito gostoso Minha adolescência foi legal Foi, assim, bastante Curti bastante, né? Eu sou uma pessoa que eu curti bastante Tanto a infância como a adolescência, né? Depois que meu pai faleceu Eu acabei morando um período Junto com o meu tio, minha tia O meu tio Bento, a minha tia Eva, né? E o meu tio tinha, ele era comerciante Ele tinha um bar, né? Esse bar era na Vila Ema Eu vivia minha infância Trabalhando no bar Juntos, ajudando meus tios ali Mas a adolescência Estudando, indo na escola Saindo Indo ver espetáculos de circo Teatro, cinema Que é uma vida normal, né? Música Eu estudei várias escolas Então, assim, eu estudei Quando eu era criança Eu estudei lá no Sueli Antunes de Mello Na Vila Maria Depois o Olimpícatão Depois o Vieira Macedo Que depois ele foi lá pro satélite Ele era ali onde é o COI hoje Hoje é o COI E ali era o Vieira Macedo Começou dali Foi lá pro satélite Eu fui da primeira turma do Vieira Macedo Lá no satélite Depois eu fui pro Nossa Senhora Aparecida Terminei lá o colegial Aí Depois eu fiz a Escola Bandeirantes Aí já foi supletivo, né? Já fiz o... Aí depois Por coincidência eu voltei pro Nossa Senhora Aparecida Que eu fiz o... EAD de marketing, né? Pela... Pela metodista Então eu sou formado em marketing Pela metodista Eu era muito fanfarrão, sabe? Muito... Então eu não tinha assim Muito namorado, assim, sério Então... Antigamente tinha aqueles bailinhos, né? De garagem, né? Que era muito legal isso, né? Uma moçada se reunia E ia no bailinho Na casa do... Cada sábado Era na casa de alguém E ali, né? Conheci uma menina e tal Né? Falei, tava ali Às vezes nem... Nem beijinho nada Saía, né? Às vezes era pegar na mão Já era muita... Muita coisa, né? E... Agora Aí assim... Depois Agora a minha esposa, né? Que eu conheci Foi lá na Vila Maria mesmo Ela não era de lá Né? E... A gente... Já tinha uma turma nossa Ali da Vila Maria Ela foi morar pra lá E... Foi interessante Porque a... A rua onde eu morava Tinha uma senhora Que se chama Dona Regina A Dona Regina Ela dava curso de... De... Artesanato Pintura, artesanato E a minha esposa Maria Aparecida Cidinha Ela tinha aula Lá com a... E a Dona Regina Ela falava bem de mim Bastante Pra minha esposa Que hoje é minha esposa É pra Cidinha Falava Ah, aquele rapaz Ele é legal Ele é... É... É bastante divertido E foi Até que um dia Teve um encontro da gente Lá Na casa Teve uma festinha lá A gente se conheceu E... É... A gente já viu que A gente se... Se gostava bastante Sim Tinha uma... Fez só um pelo outro E... Começamos a namorar E estamos casados até hoje Eu tenho dois filhos, né O casal Apoliana E o Francisco Sérgio Não é Júnior É Francisco Sérgio Marcones Riso, né Então... Mas tem o meu nome Ah... E... Assim... Os dois são... Eu... Graças a Deus Tive essa... De tê-los, né Comigo Porque eles são bem Assim... É... Comportados Sabe Eu não tive problema nenhum Com eles Assim... É... Apoliana É... É a minha... Assim... É que... Seguiu a... Minha... Minha carreira, né O meu filho Ele... Ele... Ele é mais... Fechado um pouco Sim Mas ele trabalha com TI, né Então... É... Mas também é uma pessoa excelente, né Um... Bacana E... Isso é eu É o mais... Apoliana Ela faz um... Esse trabalho junto comigo, né Então ela é o meu mais Companheira, assim Eu sempre fui assim... Gostei de... Brincar Sempre fui... Esporte Né Eu sempre fui... É... Gostava dessas coisas, assim E teve uma... Uma época Que a gente participava De uma comunidade de jovens Lá da Vila Maria E a gente fazia parte da parte de... De entretenimento, mesmo De eventos Então a gente fazia uns teatrinhos, né Pra apresentar, às vezes, na igreja E fazia um... E fazia um... Vários trabalhos, assim Com a comunidade E... E teve uma época que teve uma... Uma gincana E no circo tinha malabares, tinha tropezista, tinha equilibrista E... Sobrou o palhaço lá, né Ó, quem vai ser o palhaço Que eu topei fazer o palhaço E nessa época, meu irmão É... Ele... Ele não fazia parte do grupo Porque ele era... Ele era dez anos mais velho que eu Mas ele... É... Acompanhou isso, né O interessante é que, assim Como ele se tornou um palhaço, né Porque, assim Lá na... Quando teve aquela catástrofe Lá em Caraguatatuba Você vê que as coisas vão... Lá... Aconteceu tudo aquilo E ele estava lá E ele ficou preso lá Né Eu morava lá nessa época Eu fiquei... Esse meu tio tinha um... O tio Bento, que eu falei Ele tinha um comércio lá em Caraguá E eu fiquei um ano lá Só que um dia Antes de acontecer aquilo lá Eu... Como a minha tia estava grávida Ela veio ter a... Bebê aqui em São José Eu subi junto com eles Quando a gente subiu Naquela madrugada Aconteceu tudo aquilo lá E ele ficou lá Ficou ele, meus primos lá Aquela catástrofe Aquele que desceu tudo lá Aquela lama Morreu muita gente lá Né Até hoje Ninguém sabe Quantas pessoas morreram lá Tem uma base lá Mas Pelo que eu Que eu presenciava lá Acho que tinha mais... Aconteceu mais coisa Ele ficou lá E qual que foi uma das funções Ele lá Assim As crianças que perderam os pais Ficaram em um alojamento E ele... As crianças que eram perdidas Ele começou a entreter Aquelas crianças Porque ele já tinha Uma coisa de recreador E tal, né Que ele... Ele sabia E tal Ele começou a perceber Que ele... Ele tinha jeito pra coisa ali Quando nós apresentamos Essa coisa no SESI E que o SESI... Nós... Todo jurado Deu nota máxima pra gente E o SESI pediu pra gente Repetir esse circo Na final E aí Uma a gente tava fazendo De brincadeira, né Uma coisa a gente tava fazendo De brincadeira Depois ficou a responsabilidade Ele falou Agora vocês vão apresentar de novo Pô, e agora, né Agora vamos fazer tudo de novo Então tinha muito improviso Muito, né Mas isso é o circo O improviso é o circo O palhaço é isso, né Aí fizeram de novo Foi sucesso Aí o meu irmão teve a ideia De montar Mas um trabalho com criança Aí A gente montou Acho que foi em 73 Chamava Riso e seus palhacinhos Ele que puxou Então Na verdade A gente ia ser um grupo de palhacos Então não sei o que Mas como a turma conhecia muito ele Ele era muito conhecido Na verdade o nome foi Meio que A população que fez Então assim O nome dele de palhaço Era Pirulito Né O nome dele era Pirulito Aí a Mas a turma conhecia ele Por Riso, né Ah, é o Riso Ah lá É o palhaço Riso Sabe Então foi ficando Riso Riso e os seus palhaços Riso e os seus palhacinhos Aí que originou esse nome Aí nós montamos esse grupo Fizemos Algumas apresentações Assim Né Como Fizemos na Sala Veloso Fizemos Na Sala Veloso Faz tempo É onde é o COI hoje E E parece que São José pequeno Né Assim Quando eu estou falando Né Estudei Agora era o COI A Sala Veloso Era onde é o COI Parece que é E Assim A primeira apresentação Nossa Profissional Né Que acabou sendo profissional Porque Teve uma troca Foi na Na Ródia Lá na Antiga fábrica Lá da Ródia Então eles É Rodosá Ia ter uma Antigamente As fábricas Faziam muita festa De confraternização Então Final de ano Todas elas Faziam festa Então Então convidou A gente Para participar De uma festa E a gente Tinha que fazer Uma apresentação Lá Em troca Eles iam nos dar É A roupa Maquiagem Né Que até então A gente Usava Guaxe A gente Não tinha noção Nenhuma De Né Então Ficava tudo Eu craquelê Aquele negócio Né Foi feito Foi feito Pela Departamento De Cultura Da Prefeitura Foi na Rua 7 Não era nem Calçadão ainda E nós Fizemos um evento Lá Nós participamos A gente Isso A gente foi Convidado A comunidade De jovem Lá Que a gente Tinha feito Aquela Aquela apresentação No SESI E acabou Tendo Esse evento Até a gente Pintava com guache Tudo E a gente Foi com roupa Eterno Do pai Pijama Foi um palhacinho Bem improvisado Aí depois Da roda A gente já começou A ter uma fantasia Mais Depois a gente Fizemos uma apresentação Na casa do jovem Para um evento Da Prefeitura Foi um final de ano Eles fizeram uma festa E chamaram a gente Para fazer Foi sucesso também Dali Para cá Veio Desenvolvendo Então essa coisa De ser palhaço Não foi Projetada Ela Aconteceu Né Veio acontecendo A gente foi Sendo convidado Para fazer Fazer eventos Então a gente acabou Participando De muita coisa Né Teve uma época A gente Foi contratado Pela Prefeitura Fizemos várias Apresentações Para a Prefeitura Inauguração Né Apresentação Em escola Campanhas De Contra a Dengue Contra Não É Da vacinação Da paralisia Né E isso aqui em São José Mas a gente foi A gente foi Avançando A gente Foi pegando Região Depois a gente Fizemos um trabalho Junto com o Vale Paraibano Né Que Até eu vou Mais tarde Buscar Esses arquivos Que tem lá Do Vale Paraibano O Vale Paraibano Ele era Não sei se vocês vão entender Ele era O processo dele Era tipográfico Né E ele Quando ele mudou Para o processo Offset Que ia ser uma produção maior Que ele mudou todo Então ele começou a Aumentar Tirar O jornal E consequentemente Ganhar A região Do Vale Paraíba E nós Fomos convidados Para fazer Essa Seria Apresentação Do jornal Na cidade Então A gente foi contratado Para fazer Uma Super rua de lazer Naquela Naquela cidade Né Então a gente ia antes A gente ia uma semana antes A gente montava uma equipe De monitores Para trabalhar nessa Nessa rua de lazer Que é uma rua de lazer Recreativa Né Ela não era esportiva Ela era recreativa Aí Assim foi Caçapava Taubaté E a gente fez O Vale inteirinho Né Com cobertura de jornal Né Isso tudo Tá documentado Isso aí Né Se pegar os arquivos Do Vale Paraibano E Aí isso foi dando Uma projeção Né E a gente fazia também Muita festa de aniversário Era uma coisa Que não tinha aqui Né E A gente só Ouvia falar Nos Estados Unidos Ou fora O Brasil Assim que Tinha animação Dentro de uma festa de aniversário E a gente começou a fazer Começou a virar Moda O negócio Né Começou Então assim A gente participava De Da Sociedade Da auto-sociedade São várias apresentações De festa de aniversário E não tinha Cada um Sempre ia fazendo E a gente fazia Nossa Tinha bastante festa Mesmo para fazer Fazer Depois a gente foi Para São Paulo A gente fez Oito anos Junto com a Petibom O lançamento dela De um produto De segunda linha Né Que era o Familiar Né O A linha familiar E a gente fazia São Paulo Do supermercado de São Paulo E assim A gente foi Né Nessa parte Fomos ficando conhecidos Dentro dessa parte comercial E foi crescendo Aí a Petibom Iam lançar Um produto dela Que é um achocolatado Né Acho que nem tem mais Acho que é o Blau Klau Um negócio assim Então é um nome difícil De falar Aí Mandou a gente lá Para Para o Rio de Janeiro Fazer o lançamento Isso aí Então nós fizemos Ficamos lá Dez dias No Rio de Janeiro Fazendo o lançamento E E assim Uma coisa puxa a outra Quando a gente Fizeram em São Paulo A gente começou A gente começou A fazer show Também No Nos parques Ecológicos De São Paulo Então assim Teve o parque Ecológico ali Da Que termina Ayrton Senna Ali Tem um parque Ecológico ali A gente fez Que ele foi inaugurado A gente participou Da inauguração dele Um negócio Monstruoso Assim Né Que era Foi inaugurado Pelo governador Né Tinha um monte De 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 atrações São José Na década de 70 A gente Era Mais difícil As coisas Né Uma assim Meu irmão Meu irmão Ele trabalhava Na prefeitura E quando ele decidiu Ser palhaço Ele largou Um emprego É Seria Um emprego fixo ali Né Pra fazer uma coisa É Sei lá De risco De risco De risco Não de vida Risco De Não dar certo Né E Mas ele tinha isso Muito forte Nele Né Uma coisa bem forte Queria fazer isso Ele Queria fazer isso Ele correria atrás disso Né E Nessa época Ele até foi Assim A turma Até Falar Você é louco Né E Mas assim Que ele viveu Assim Intensamente Sabe Ele criou os filhos Ele Né Né Nessa dificuldade Porque assim A gente também Pegou uma época Quando Quando tinha essas festas De indústrias Ele acabou A gente vai se adaptando Né Então assim Na festa de indústria A gente acabava Quase que organizando a festa Então A gente não fazia Só o show Então a gente acabava Pegando a parte De alimentação Né Contratação de outras De banda De Então ele Ele Vivia mais Assim Nessa Então ele Ele conseguiu Não Da arte Do Do palhaço Em si Ali De Porque é muito difícil Sabe Naquela época Não era tão fácil Porque as pessoas Não entendiam Esse trabalho Elas não entendiam Porque Teatro Já era difícil Teatro Que era um negócio Mais estudado Mas Uma Uma Trupe Vamos dizer Era meio que marginalizado O palhaço já era Meio marginalizado No circo Né O cara foi pra lá Fugiu Tá escondido lá no circo E na verdade E na verdade A gente era A gente falava assim Ah, nós somos palhaço urbano Né Então Nós somos diferentes Nós temos que Ter essa consciência Então E assim Não é igual hoje Não é igual hoje Por exemplo Você ter referências Hoje você busca referência Na internet Naquela época não tinha Era TV O livro Que não tinha também Algumas coisas E circo Então Eu ia muito em circo Pra aprender Conhecer Buscar Referência Assistia muita Comédia Muito Né Os artistas Da época D.R. Lewis Tinha uns Trapalhão Renato Aragão Né Os três patetas Os três patetas Isso aí O Gordo Magro A gente tinha todos Então você ia pincelando ali Encaixando Né E fazia um negócio E as pessoas Gostavam disso Elas gostavam Porque era um show Sem pé nem cabeça Né Era pura diversão Né Pura diversão Então assim Você Assistia um show Você ficava preso Ali no show Porque você queria ter Diversão E tinha E tem Hoje a gente fala É garantido Pode ir que tem Você vai dar risada Vai ser Né E Nessa época Era complicado Então assim Eu e o Zé Nós tivemos que trabalhar Né Porque não dá pra viver Só da Do show Né Das apresentações Trabalhei uma parte Da minha vida Junto com esse meu tio No comércio Né No bar Depois ele teve uma mercearia Lá na Vista Verde Depois Eu fui Pra Pra GM Aí eu já tava trabalhando Na GM Fiquei três anos Lá na GM E ajudei O clube lá Da GM A descer A voltar Com o general Mirim Né Que era um Um programa Que eles faziam Muito tempo atrás Né E Eu fui Às vezes Fazer show lá E na Quando eu comecei A trabalhar lá E Eu procurei Lá o pessoal Do ADC E falei Vamos Né Vamos pôr isso Em prática E voltou O general Mirim Né Então o general Mirim Era um programa Que eles faziam Todo Todo Não A cada 15 dias Na GM No clube Que os pais Traziam E tinha as apresentações Né Então a gente trazia Apresentações De vários lugares Tinha Músico Né Era uma Era um programa De auditório Dentro do salão Eu acho que Tá ligado É uma coisa assim Nosso sonho Né Porque acho que Se fosse de um só Acho que não Acho que não dava liga Sabe Não é só o meu Como também do Zé Carlos Sempre cito Zé Carlos Porque A gente era Amigo de infância Ali Então bem junto Até hoje A gente faz soros Junto Né Então a gente A gente tem Uma afinidade Que um olha pro outro Já sabe o que vai fazer Né O que tem que fazer Então Mas esse Esse sonho A gente ainda A gente ainda tem Projeto ainda Né A gente Falou assim Não Vamos Vamos ver A gente ainda tem Uma chama ali Pra gente Né É difícil Né Mas É porque assim Agora eu aposentei O Zé aposentou Agora eu falo assim Ficou a parte artística Pra mim Então eu que bolava os quadros Eu que montava toda a parte Eu que produzi o ensaio Quando o meu irmão faleceu Eu Eu Os palhacinhos do riso Né Achou assim Acho que não Não dá mais Pra gente fazer Ficou meio Aquela coisa do luto Né A gente A gente tava preparando Pra fazer Comemorar os 30 anos E ele faleceu Bem A gente tava Tinha toda uma festa Organizada Pra isso E Mas não foi assim Que Deus quis Né Levou ele Então a gente ficou Sem chão Mesmo Ficou muito Triste com aquilo E a gente resolveu Não Não vamos fazer mais Né Só que Isso As pessoas ficaram sabendo Aí começou Falando Não Você tem que homenagear O seu irmão Né Continuar Ah é um jeito De homenagear A gente Então decidiu Homenagear O riso Ele era um Dentro do Grupo Assim Ele era O O O Importante O O Pessoa Importante Do grupo Né Era o principal Vamos dizer assim No grupo E falar assim Pô Agora eu vou fazer No lugar dele Né Ia ficar meio Complicado Né Aí É Falei Poxa Então Vamos achar Um outro Formato Então Pra quem Pra quem Conhece um pouco De De Atuação Num show Num palco No teatro É Tem o Augusto E o Branco Né Então a gente Todo mundo Era Ele era Augusto E todo mundo Era o Branco Então o Principal Era ele E Nós montamos Um outro Formato Que não ia ter Mais o Augusto Que é o Principal Então a gente Montou A Trupe Do Riso Então o nome Já é Uma homenagem Pra ele Então A gente tava Pensando assim Palhacinhos Do Riso Né Pensando Palhacinhos Do Riso Mas A gente Palhacinhos Do Riso Era pra homenagear Que a gente Tava continuando Né Mas aí Não ficou legal E eu achei O nome Vamos pôr Trupe Do Riso Então continua A turma dele E o nome dele Né Continua Então Só que não tem Esse Então assim No nosso Espetáculo A gente Sempre troca Então não tem O principal Todo mundo É principal Né Então assim É uma forma Assim Parece que ele Tá ali Né Então A gente Faz todo Um rodízio De 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 Augusto E branco Ali Que As pessoas Não percebem Quem é o principal Né Cada um Tem o seu estilo Ali E acaba sendo Cada esquete Ele sendo O principal Eu Levei Trinta anos Para Aprender Que Por que Né Qual a função Do palhaço Na sociedade Qual é a Estou dizendo Assim que eu levei Para aprender Porque Uma coisa Que eu não sabia Comecei a Saber agora Né Depois Que Meu irmão faleceu Que Minha filha Minha sobrinha Minha sobrinha de Taubaté Que faz palhaço Também Né Ela é professora De teatro A Lívia É A gente Começou a A entender Essa coisa Do palhaço Do hospital E a gente Já fazia E a gente já fazia Coisa Assim Beneficente Fazer show No hospital A gente já fazia Isso aí Mas a gente fazia Assim Tipo Uma apresentação Não sabia Não sabia Que você estava A gente A gente sabe A gente sabe Que sorrir É importante Para a sociedade Né Então A gente A gente criou A gente montou Uma equipe Aqui São José Minha sobrinha A minha sobrinha montou Lá em Taubaté Lá em Taubaté Plantão do Riso Com S Não é o sobrenome É Riso De Risado E aqui É compartilhando O Riso Compartilhando Ano que vem A gente vai fazer Dez anos Né Então A gente faz Visita em hospitais Totalmente Voluntário Trabalho Né Então Assim É uma É uma Coisa Separado Da trupe Né Compartilhando É uma coisa É Voluntária A gente tá indo Porque a gente quer ir A gente faz A gente sabe Por que Que tem que fazer Né E a trupe É mais Comercial Ela faz show Faz espetáculo A gente Né Então E Também É A trupe Ajuda O compartilhando Porque todo show Que a gente faz Uma Uma parte Do Que é arrecadado Vai pra Compartilhando Pra ajudar É E o Compartilhando Tem hoje Tem 140 Voluntários A gente trabalha Em Vários Hospitais Aqui em São José Clínica Sul Regional O Proinfância São José É Nefromed O AMI É isso aí Então A gente viu Quando A gente falou De missão Lá atrás Então Aquilo que o Riso Veio trazendo A gente Veio Assim A gente Chegou É Agora a gente Tem Já tá Uma coisa Completa Né A gente fala Assim Agora sim Agora a gente Tá Trabalhando De um jeito Que É bom Pra nós E bom Para as pessoas Pra Juventude De hoje Né O pessoal Que tá aí Acho que é muito Importante A pessoa Buscar As coisas Coletivas Né Assim Então Tipo Participar De um grupo De teatro Também não Ficar muito Fechado Não Fazer o teatro Mais aberto Mais Deixar mais As pessoas Interagirem Também É Essa Coisa De Participar Mesmo De Eventos Que Que a pessoa Se relaciona Mais Né Não Acho que Acho que é legal O artista Tá lá Cantando Tal Mas você tem Que ter Uma Interatividade Ali Poder participar Poder Né Hoje a gente Vê Muita gente Que as vezes Fica Fechado Dentro do quarto Vivendo Uma sociedade Virtual Né Pessoas Que você Não consegue Ter Afeição Assim Tipo Tocar Então E mais Para o lado Negativo Negativo Puxa Negativo E Né Isso Está Comprovado Positivo É positivo Né Isso Aí É Uma Tendência Que Está Vindo Né Você Vê Em termos De Voluntariado A gente As vezes A gente Fala Voluntário E o Compartilhando Ele Tem Um Esquema De Voluntariado Que É Muito Legal Se Se Aplicasse Isso Dentro De Uma Empresa Dentro De Uma Comunidade Dentro É Acho Que Todo Mundo Ia Poder Voluntariar Sem Se Esforçar Né Você Vê Hoje A gente Tem 140 Voluntários Eles Têm Treinamento Vários Domingos A gente Faz Treinamento Perfeiçoamento Tem Vivência Tudo Que Acontece Dentro Hospital É Na Vivência Mas Ninguém É Obrigado A Ir Certo Mas Ela É Obrigada A Pelo Menos Fazer Uma Visita Por Por Mês E Nessa Uma Visita Que a gente Faz Por Mês A gente Consegue Estar 85% Dos Dias Do Ano Dentro Do Hospital Então Você Vê Que É Um Negócio Que A Pessoa Escolhe O Dia Que Ela Vai Fazer A Hora Que Ela Vai Fazer Então Esse Modelo De Voluntariado Se For Fazer No Hospital Público Né Por Exemplo Eu Posso Ir Lá Fazer O Cafezinho Uma Hora Do Meu Tempo Né Olha Só Que Negócio Bacana Eu Sou Médico Tenho Meu Consultório Sou Particular Mas Eu Posso Dedicar Meia Hora Numa Comunidade Meia Hora Dele Ali Numa Comunidade Quantas Crianças Ou Pessoas Ele Não Atende Ali Só Né Que seja Rápido Ou Uma Pessoa Que seja Uma Já Tá Mudando Imagina A gente Tinha Um Hospital Lá No Canadá Tem Um Hospital Que 80% Do Hospital É Voluntário Né Então Assim É Cultura A gente Tem Que Mudar Isso Né Então A mensagem Que eu Deixo Para os Jovens É Pensar No Outro Pensar Mais Em Ajudar As Pessoas Né Então Qualquer Profissão Você Vai Poder Ajudar Vai Ser Muito Legal Isso Aí O Mundo De Vocês Vai Ser Melhor Te Eu V V V V V V Esse Legenda Adriana Zanotto